Já é um projeto da Secretaria da Educação desde o início do ano. Nós temos o acolhimento que nós temos que fazer todos os meses dentro da escola. Então, agora coincidiu com esses fatos que estão acontecendo via nacional, de ataques às escolas e aí nós decidimos de trazer não só a Igreja Católica, nós começamos pela Igreja Católica e aí vamos trazer também as Igrejas Evangélicas, porque nós também temos alunos evangélicos, então para a gente abrangir todas as religiões. É um momento de muita reflexão que nós estamos passando, nós passamos por situações desagradáveis no nível nacional e até aqui no município mesmo, então é um momento que a gente precisa estar com Deus. E eu, dependendo da sua religião, nós vamos trazer para poder aproximar mais os nossos alunos a Deus, que nesse momento a gente precisa de estar próximo de Deus. É uma alegria, Luiz, essa oportunidade, né? A gente fazer essa parte religiosa, né? Essa parte de trazer Jesus Cristo. O mundo hoje está oferecendo muitas coisas para os nossos jovens, e isso tudo está distanciando eles, as crianças e eles a saírem desses caminhos do Senhor por não conhecê-los. Jesus precisa ser conhecido desde criança, né? E a Igreja hoje está tendo essa oportunidade de vir falar do amor de Deus. Nós estamos aqui para falar desse Jesus ressuscitado, esse Jesus que pode transformar a vida, esse Jesus que é um amigo deles. Muitas vezes o jovem, ele tem muitas amizades, né? Na internet, nos celulares ali com seus amigos, e se sente sozinho muitas vezes. Por quê? Porque não tem intimidade com Jesus. Então hoje nós viemos trazer esse Jesus ressuscitado a eles. Como que vocês sentiram, né? A participação, o recebimento desses jovens com esse momento? Olha, com muita alegria, sabe, Luiz? A gente vê a energia deles e vê a carência, né? O jovem, ele é muito inteligente e ele está buscando algo dentro dele. É um momento assim que eles estão conhecendo a vida deles em todos os sentidos. E a gente quando traz Deus para eles, eles veem que tem alguém que ama eles. Então assim, eles estão muito alegres, né? Então nós só louvamos a Deus por esse momento.